Muito bem, então todos os mapas divisionais no Diotia, eles são mapas de especificação do mapa, digamos, oficial, certo? A gente, na verdade, poderia chamar eles de desdobramentos. Tem muita gente na Índia que lê ele como um mapa em si, que você depois dos seus 30, ou qualquer coisa que seja, o Navancha importa mais, etc e tal. Não vou dizer que isso é errado, mas assim, não é exatamente essa interpretação que a gente vai seguir aqui, ok? Cada um no seu Diotia, tudo certo. O ponto central é o seguinte, cada bava, cada princípio, ela vai ter a casa e o quarto, ok? Então, quando você está, tipo assim, na sua casa, você pode ter o seu quarto e o teu irmão ter o quarto dele, certo? Em um certo grau, todos eles estão no mesmo D1, mas em algum grau eles estão em D divisionais diferentes, ok? Então, todos os mapas desdobrados, eles precisam ser desdobrados a partir de algum ponto de vista. Por exemplo, se você vai desdobrar o D9 a partir da ideia de casamento, o Shukra, ele vai ser o regente dessa padaria. Se você for desdobrar ele com o foco de falar sobre o seu caminho espiritual, o Brihaspati vai ser o, digamos, o regente daquela confeitaria. Por mais que padaria e confeitaria sejam coisas relativamente próximas, quem vai ser o encarregado de ser o elemento central da análise naquele mapa, vai depender do que você está querendo puxar daquela especificação, ok? Se você vai no hospital e você quer ir no oftalmologista, é diferente de se você quer ir no otorrino. É tudo na cabeça? É, mas é como se você estivesse no setor do hospital, assim, coisas que você vai cuidar da clavícula pra cima, ok? Só pelo fato de cair ali, não quer dizer que você vai cair na mão do otorrino. Você pode cair na mão do oftalmologista, não é verdade? Os dois são especialidades em cima, você pode cair na mão do dentista, no sentido de que não se deve abordar nenhum mapa divisional sem um karaka, sem um regente do princípio do que você está querendo estudar ali dentro, ok? Então, por exemplo, na cultura indiana, o D9 expressa casamento, por quê? Qual é a essência do D9? Tudo que envolve a noção de Dharma, ok? O número 9 tem essa potência. Então, nesse contexto, o casamento pode ser uma forma de Dharma, de exercer o Dharma. Em que sentido? Quando você se casa, você tem que fazer mais a coisa do que é necessário, do que o que você quer. Você não está vivendo ali para ser feliz no casamento religioso. Você está na alegria, ou na tristeza, na saúde, ou na doença, tendo um casamento em prol da realização de uma obra divina. O casamento religioso deve ser visto pelo D9. O casamento civil, não. O casamento civil, entre aspas, não precisa ser dhármico para existir. Ele precisa ser de acordo com o princípio de parceria e o princípio de lucro, que é um princípio que é regido pelo Bava 7. Ok? Bom, então, nesse contexto, é enganador a gente pegar e falar assim, ah, todo o casamento que a gente vai ver, a gente vai ver pelo D9. Mentira. O Ocidente não é dhármico nesse sentido. Ok? Então, do ponto de vista da busca de um entendimento do teu desenvolvimento espiritual, a gente vai olhar a casa 9 dentro do D9, porque o 9 dentro do D9 é tipo um 9 ao quadrado. O 10 dentro do 10 é um 10 ao quadrado. O que seja, pode ser o mapa que for. O 7 dentro do 7 é um 7 ao quadrado. É uma multiplicação. Ok? E como ela é uma multiplicação, ela é que nem aquele lugar do... Você vai no oftalmologista, ele primeiro põe aquela coisa grossona. Ele pergunta, e aí, tá bom ou tá ruim? E antes dele chegar numa conclusão desse, ele não vai passar pra segunda jogo de lentes. Então, a gente sempre vai ter que olhar, antes de olhar no teu D9, a tua espiritualidade, o teu D1. E aí, no D1, a gente vai chegar a algumas opções. E no D9, a gente vai escolher dentre essas opções. Se você fizer o caminho ao contrário, dá errado. É que nem você querer especificar no oftalmologista o da frente sem ter, digamos, ajeitar. Tem ordem o processo. Ok? Então, como é que a gente faz isso? A gente olha o teu D1. Aí a gente olha a tua nona bava. E aí a gente vê. Quem é que rege a tua nona bava? Quem é que tá na tua nona bava? Como é que é o estado de aspectos em relação à tua nona bava? A gente, primeiro, senta nessa questão. Por quê? Porque a gente tá querendo, de alguma forma, ver a tua espiritualidade em relação ao Dharma. Como que eu posso servir a Deus em hinduísmo? Como que eu posso servir ao universo no ocidentalês? Mas a nona bava é aprender a realizar o serviço divino. A sexta bava é aprender a realizar o serviço mundano. Serviço mundano no sentido budaniano do termo. Ok? Ser um funcionário público. Certo? Então, antes da gente chegar a um olhar sobre como que eu posso servir a Deus no D1, ou ao universo, etc e tal, a gente vai chegar e fazer, digamos assim, uma fantasia no D9 que talvez não ajude. Porque quando a gente pular pra dentro do D9, a gente quer pular já com algum paraquedas fixo, que é do tipo assim. O que que o Brihaspas tá fazendo no teu mapa D1? Quem é que tá... Porque você, por exemplo, pode ter o teu D1, a bava nona, a Dharma Bava, sem ninguém, digamos, ativo ali. É claro que sempre vai ter um regente, mas se não tiver ninguém, digamos assim, dentro do bava, você vai olhar mais o que que o Brihaspas tá fazendo no teu mapa do que exatamente qual é o regente da nona. O regente da nona vai ter papel também. Então, nesse caso, a gente sempre vai ter dois elementos pra olhar no D9, na busca da espiritualidade. Quem é, no teu D1, o teu regente da D9? O que que ele tá fazendo no teu mapa 1? O que que o Brihaspas tá fazendo no teu mapa 1? O que que ele é, rege, em termos de bava no teu D1? Então, com esse grosso, com esse script maior, a gente vai tentar achar uma bengala do Wally dentro daquela... Sabe, procurando Wally? Primeiro você acha o Wally, depois você acha a bengala, depois você acha a caneca, etc e tal. É importante? É. Tem valor? Sim. Mas, se você chegar e olhar pro D9 e falar, ah, sim, a minha nona bava no D9 é a oraxe X. Como que isso fosse descolado da leitura do D1, você vai poder fazer uma ideia que tem a ver com o seu mundo interno, mas que não necessariamente o mundo externo vai corroborar. Ok? Por que que o D9 é o único mapa dos 16, 50 que você quiser, que tem a exata medida dos padás e das nakshatras? Ok? E do ponto de vista dos padás e das nakshatras, o D9 também expressa, independente dele ser o mapa do Dharma, ele também expressa como que é o teu mundo, de um ponto de vista bastante particular. Do ponto de vista do que é o teu mundo íntimo. O que é o teu infinito particular, o D9 também é isso. E aí, como é que você vai ler o D9 dessa forma? A partir do regente do teu D9. Então, se você pega o teu D9 aqui e você quer, digamos assim, ler ele independente do resto, a única forma que você tem minimamente viável de fazer isso é, como que é o universo particular dessa pessoa? Por que que é isso? Porque matematicamente, os 3 graus e 20 lá dos padás e das nakshatras, eles dão esse valor. Então, nesse contexto, 30 graus é como que o mundo te enxerga socialmente sem você, digamos assim, ter nome. Você tem CPF. Tudo bem que podem ter roubado o teu CPF, mas isso é um outro problema. Então, os 30 graus, ele é para pessoas, digamos assim, famosas. Pessoas globais, pessoas reais, no sentido royal do termo, ok? Que é a astrologia parashare, no sentido de assim, vem um mega empresário se conversar contigo, vem um rei, vem um presidente, um ministro. Pessoas que muitas pessoas sabem da existência dessa pessoa, são pessoas que você pode ler o D1 e fazer previsões sobre aquela pessoa. Porque o D1 está ativado. Pessoas que não são pessoas de realeza, no sentido assim, famosas, elas vivem dentro do mapa das nakshatras. Porque o mapa das nakshatras é o mapa da sua vida pessoal e não da sua vida impessoal. 13 graus e 20, a nossa potência quanto ser humano consegue encher 13 graus e 20 do zodíaco. Mas 30 não. 30 é necessário que tenha, digamos assim, um fenômeno social para que aquela quantidade toda de karma seja mobilizada. Entendeu? Quando o Bolsonaro não é presidente do país, ele não está vivenciando o D1 dele da mesma forma de quando ele está como presidente do país. E assim vai. Entende? Então assim, pelo simples fato de hoje ser tipo 5 de fevereiro de 2021, se o Bolsonaro aparecer na tua frente para fazer conversado de outros, o D1 dele vai ser fantástico para você estudar ele. Mas se isso fosse 10 anos atrás, não necessariamente. Ainda que ele fosse um parlamentar, e assim vai. Ok? Então o nível 1, o nível D1 é o nível impessoal, o nível da realeza. O nível nakshatra é o nível pessoal e o nível D9 é o nível íntimo. E a gente nem deveria chamar ele exatamente de nível D9 aqui. A gente deveria chamar ele de nível padá, 3 graus e 20. Ok? Porque tem semelhança com D9. E por isso que a gente, digamos assim, vai pular para dentro do D9 para enxergar o nível do quem é você quando a porta de casa não tem nenhuma visita. Tipo, nesse momento tem o jardineiro aqui. O jardineiro, em um certo grau, é uma visita. Ok. Então estamos os dois com jardineiros ao mesmo tempo. Então assim, todas as pessoas que são visitas, no sentido de que não são amigos seus, acionam o D1. Você já se comporta de uma forma diferente, você não anda pelado. Entendeu? Se é uma pessoa que é um amigo seu, de repente você pode estar sem camisa em casa e isso não ser um problema. Ok? Você está no nível das nakshatras. Agora no nível do padá, é onde você é com você mesmo, independente de, digamos assim, sua esposa estar ali ou não. Por isso que em algum grau, mesmo no ocidente, é válido olhar para o D9 para entender a psicologia da pessoa. Tudo que a gente chama de astrologia ocidental, no sentido de entender o comportamento da pessoa, no diote, o mapa disso está no D9. Ele está se iluminando aí, ele está ficando assim, piscando para você, etc. Só que tem um problema que é o seguinte. Quando a gente vai fazer essa leitura do D9, do ponto de vista psicológico, a gente não tem aspecto. Ok? E a gente traz os aspectos do D1 para o D9. Ok? Então se no teu mapa você tem um aspecto do Buda sobre o Chandra, no Chandra, no teu D9, esse aspecto vai seguir ali. Ele não desaparece. O D9 nunca nega o D1. Ok? Ele sempre especifica dentro de uma restrição do primeiro óculos do oftalmologista. O segundo conjunto de lentes nunca vai conseguir se sobrepor ao que foi aquela marra lente anterior. Ok? Então do ponto de vista mais global, que é o que a gente está conversando aqui, a gente pode se aproximar do D9 de três formas. Através do espadas e descobrir, digamos assim, a sua visão do seu eu mais íntimo, que não necessariamente, às vezes nem a sua esposa sabe. Ok? É um íntimo que não necessariamente, nem uma pessoa que mora perto de você necessariamente conhece você nas profundezas. Ok? O D9 a partir de chukra, que independente da pessoa ser homem ou mulher, se vai ser o aspecto do casamento, o casamento vai ser assim, como que um casamento pode ser ao mesmo tempo dhármico e agradável? Então você vai enxergar o D9 a partir de chukra. Ok? E você vai fazer toda a leitura do teu D1 e D9 conciliando a tua casa 7, casa 5 e essas coisas. E como que você pode aproximar do D9 a partir de brirháspedes, no sentido de como que a minha vida pode estar mais a serviço de Deus, do divino ou do que seja. Agora vamos decidir onde é que a gente quer pular. Porque a piscina depende do nosso comando. Ok? Vou dar pausa aqui. Namastê.